Um experimento militar leva o caos para a humanidade. Quem é a próxima? Olha só pra isso. Um gás que reanima os mortos. A volta dos mortos-vivos. Um filme cult do suspense terror. Você tem que entregar as portas e janelas e avisar a polícia. Eles estão aí fora. O que é que foi? Não está ouvindo. O que? Calha a boca e ouça, cara. Nós estamos perdidos. O que foi isso? O cadáver! A volta dos mortos-vivos. No Cine Alta Tensão 2. Sexta, a partir de uma da manhã. Rede Brasil de televisão. Há 15 anos ligada em você.